Eu não achei o queijo, pai. Ah, então compra manteiga, que essa aqui tá horrível. Se não for pedir demais, uma geleia, uma fruta, uns sucos, porque eu preciso comer. Poxa, você disse que as coisas vão melhorar há quatro anos, pai. Eu vim pra cá por sua causa. Aqui nunca tem nada, é sempre esse caos. Não quero que você fique chateado comigo, mas é que tem coisas básicas que todo mundo precisa. É tipo lançar o cheiroso, uma indecente, uma toalha seca. Não é luxo, é conforto mesmo. Eu só não entendo por que você não se dá essas coisas. Eu sei, por que você não liga pro pai da minha amiga do colégio? Dono da agência de turismo, vai que você arranja um emprego, né? Ah, o chuveiro vai melhorar, o colchão, televisão, café da manhã. Mas sem brincadeira, você precisa melhorar mesmo pra dar suas promessas. Porque sério, você só pode estar indo na direção errada. Tem anos que você tá indo, tá indo, tá indo. Já era pra ter chegado em algum lugar, não acha?